Eu estava assustado, eu falei, seu Divaldo, já chegamos. Eu vou ajudar o senhor a pegar a mala, eu digo, não, não, a minha mala tem um cinetezinho. E quando ela passa, eu sei qual é e pego. E eu consegui desvincelhar-me do homem, recuperei a vista. E continuei a vida, dois meses depois. Eu estava atendendo a pessoas aflitas, em uma fila em nossa casa. Quando, de repente, no fundo da fila, eu olho e vejo o cavalheiro. E eu digo, vem me dar uma surra. Porque não é possível, ali eu não podia ser mais cego. A fila foi diminuindo até que ele chegou. E eu tentei olhar com alguma dificuldade. Procurei ajudar a visão. E disse, seu Divaldo, eu soube que o senhor recuperou a vista. É verdade? Eu disse, são os milagres da vida. Recuperei a vista, meu amigo. E ele me apresentou o seu drama. A sua agressividade. Porque não existem pessoas más. Há pessoas enfermas. E não sabem que são enfermas. Há pessoas cuja desdita é de tal ordem. Que ele muda o humor. Que ele transforma os sentimentos. E que jogam para fora seus conflitos. Em um mecanismo de autodefesa. São mais ignorantes do que perversas. E quando desexiste a perversidade. O rancor. O rancor. O ressentimento. São portadoras de transtorno esquizofrênico. Ou de ausência de relacionamento social. Merecem-nos essas pessoas muito mais compreensão. Com paixão. Do que reviver. E graças a conversa que tivemos. Eu lhe expliquei nos dias seguintes. Que eu não era cego coisa nenhuma. Simplesmente eu estava evitando uma discussão infrutífera. Naquele momento ele queria brigar. Mas como eu não sou de briga. Sou de paz. Não ia aceitar o desafio. Rejeitar a violência. É fácil rejeitar a violência. O mal não tem subsistência. Não é autossuficiente. Ele necessita do combustível da nossa doação. O terceiro item é de uma beleza fascinante. Seja tolerante. Não deseje que a humanidade marche ao compasso da sua música. Dê a cada qual o direito de ser como é. E assim exija-se o dever de ser cada dia melhor. Esse item da tolerância é fascinante. Porque muitas vezes desfazemos uma amizade por um do nada. Estamos dirigindo o carro e alguém nos dá uma outra passagem. E dá uma risadinha. E isso é bastante para nos ferir. O estado patológico em que estamos. E vamos atrás. Sacamos de um revólver. Por causa de uma risada que talvez seja um esgar. Não é propriamente um sorriso. É um estado de perturbação paranoide. E então nós nos destruímos. Pensando que estamos desforçando de um outro. Não vale a pena perder a paz. Quarto item. É necessário aprendermos a ouvir. Simplesmente a ouvir. Já nos esquecemos da arte de ouvir. Especialmente agora na época. Da visão. Da audição. Da cibernética. E desses abençoados amaldiçoados telefones. Que perderam a função princípua. Para serem a vida da nossa vida. E eu estou pedindo a Deus. Que não esteja aqui no auditório nenhum Pokémon. Porque senão teríamos uma invasão. De adeptos. E a conferência teria que perder. É necessário. Que aprendamos. A dialogar. A sociedade do amanhã vai ficar muda. Eu fico observando. No momento em que o avião toca o solo. Desesperadamente arranca seu telefone para ligar. E ficar ligando. Anciosamente. Tendo ainda muito tempo a atender. Subir as escadas. Atravessar corredores. Chegar a bagagem. Mas mudamos o comportamento. E vivemos atormentados. A primeira coisa que fazemos. Quando despertamos. Não é agradecer a Deus a noite. É olhar no telefone o que aconteceu. É o primeiro passo. Os casais deixaram de dialogar. E namoram por telefone. Namoram através de WhatsApp. Deve ser um namoro bastante débil. Sem aquela suavidade do contato pessoal. Vejo-os rindo. E depois olha para o outro. Balança a cabeça. Estão dando mensagem. Um ao outro. É claro. Que o WhatsApp é extraordinário. Que essa contribuição é valiosa. Mas por favor. É necessário viver. É necessário falar. É necessário sentir. Voltar. Aquela ternura. Que a Unesco coloca. Redescobrir a solidariedade. Redescobrir. É que vale dizer que em algum dia nós já fomos solidários. Mas hoje nós somos solitários. Solitários a um. Solitários a dois. Solitários na multidão. Porque nos esquecemos de viver. Esse prazer inominável. Dê um sorriso agradável. Sem a máscara da persona. Dê uma voz adocicada. Mesmo que tenha um pouco de hipocrisia. Nós descobrimos e retribuímos. É o jogo das ilusões. Que dá calor a nossa vida. Então é necessário redescobrir a solidariedade. Voltar a oferecer lugar no veículo coletivo. As pessoas idosas. As senhoras. As jovens. Eu estou entre aqueles a quem se deve dar o lugar no veículo. Mas muitas vezes sou eu quem dá. Entre uma jovem. É bonita demais. Não pode ir em pé. Porque vai ficar cansada. Ofereça o lugar. Ela sorri com uma altivez. E não dá a menor importância. Ofereça a uma senhora. Porque é bastante gorda. E vai ficar suarenta. Chegada ao trabalho. Ela me olha com desprezo. E não aceita. Ofereça o biótipo. Desses que desfilam. Como um cabide. E a roupa vai sacudindo no corpo sem forma. E nem sequer me olha. Porque está presa ao WhatsApp. Então nós perdemos pequenos atos de humanidade. De solidariedade. De companheirismo. De afeto. Há poucos dias fui abrir a porta de um automóvel. Para uma senhora saltar. E ela me olhou como se eu estivesse chegando do planeta Marte. E ela disse. Mas por que você está abrindo a porta? Isso porque é bastante elegante. Um cavalheiro abriu a porta a uma jovem senhora. E aí aproveitei. Porque sou maiano. Ainda mais tão bonita como a senhora. E ela disse. Nossa. Que coisa diferente. Não é mesmo? Antigamente. Era assim. E já me ofendeu. Porque me chamou de antigamente. Então é necessário que nós estejamos. Solidários uns aos outros. E por fim a Unesco nos recomenda. Amor à terra. A natureza. Amor aos animais. As árvores. A atmosfera não a poluindo. Evitando os danos que são causados ao nosso sistema. Ao nosso planeta que é certora. E que grita por misericórdia. Tudo isso é regra para a paz. E a paz se tornou tão fundamental em nossa vida. Que o Aurélio criou o verbo pasear. Vemos pasear. Darmo-nos as mãos. E fazer a paz. A paz não tem caminho. Dizia Gandhi. Ela é o caminho. Por onde nós debulhemos. De dentro para fora. E onde em cujo seio encontramos a plenitude, a felicidade. Quem de nós que não tem conflito. Quem de nós que não tem alguma mágoa ou dor. Dê-se-lhe o nome que quiser. A isso que fere o coração e leva de vez em quando a melancolia. Quem de nós é tão autossuficiente que não necessita de outrem. Então a guerra que se distende entre os povos. E que não pode ser modificada. Mesmo através dos tratados de paz. Que são assinados sob condições humilhantes. Que vão naturalmente estourar depois. Recordemos da guerra franco-germânica de 1869. 1870. Ela continuou em 1914. Ela prosseguiu em 1939. Ela prossegue agora. Através das nações poderosas. Em focos que tem paixões e transtornos. No antigo Levante, na Líbia, na Lídia, no Iraque. Mas principalmente nas ruas das nossas cidades. Perguntaram aqui em São Paulo. A um dos grandes astronautas. Se ele teve medo de sair da terra na bórdia espacial. E ele disse que não. Mas que ele tinha muito medo de atravessar uma rua de São Paulo. Agora imagine ele atravessar uma rua de Salvador.